Salve galera, sou Marcos Madaleno do Eleve e hoje eu quero compartilhar com vocês sobre uma parte muito importante do Ministério com a Juventude, que é a pregação, o que você comunica, como você comunica para os jovens a mensagem de Deus. Muita gente é muito empolgado com a plataforma, tem gente que ama pregar. Deus não está impressionado com o quanto você ama pregar, mas quanto você ama as pessoas para quem você prega. Isso é mais importante, quanto você o ama e quanto você ama essas pessoas. O púlpito é um lugar que sim, há um destaque, há todas as pessoas olhando para lá, só que você não está lá para se mostrar, mas para mostrar Cristo, mostrar Jesus para as pessoas. Quero compartilhar com você hoje cinco princípios que aprendi com o Tim Keller sobre a pregação. Ele que prega constantemente em uma cidade como Manhattan e tem edificado uma igreja extremamente relevante ali. Acredito que esses princípios, como foram importantes para mim, vão abençoar você também. Antes de mais nada, vamos para a palavra de Deus. Paulo em Colossenses 1, versículo 24, ele fala, Ele está falando do trabalho árduo pela igreja e ele vai dizer que a igreja dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a minha atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. Então ele fala que ele está se dedicando pela igreja e ele tem uma grande responsabilidade de apresentar plenamente a palavra de Deus. Olha aqui como a pregação tem uma grande importância no ministério. Depois ele vai dizer, O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Olha a pregação, nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Primeira coisa, pregue fazendo a distinção entre religião e o evangelho. Quando as pessoas entram no ambiente onde a igreja se reúne, no ambiente de culto, elas têm aquele background religioso. Mesmo quem não frequenta uma religião, quem não frequentou, quem não tem esse background, vai ter ali aquele pensamento que a sociedade tem a respeito da igreja. Aqui é um ambiente religioso. Eu cresci perto de um templo, de uma igreja, às vezes eu ia tomar água durante o dia ali perto, eu jogava bola na rua e tomava água lá no pátio da igreja, e quando às vezes uma pessoa ia entrar, ela tirava o boné, colocava no peito, ela ia entrando. O que é isso? Isso é uma perspectiva religiosa a respeito do que nós estamos fazendo. Não é sobre religião, é sobre relacionamento, é sobre a mensagem de um Deus que não está lá do céu, distante, olhando, mas que fez-se como um de nós, que despiu-se de sua glória, que morreu por nós e que está acessível a todas as pessoas. Na religião, normalmente, tem esse sistema de pirâmide, né? Não é exatamente para todos. Você tem um mérito, você tem que conquistar algo para ser digno de alguma coisa. As suas obras vão definindo o lugar que se ocupe, etc. Mas nosso Deus, em Jesus, Ele se revelou a todas as pessoas. A pessoa que acabou de se converter, ela já pode ter o mesmo que eu tenho, porque eu tenho Jesus já aqui dentro e ela pode ter também a vida cristã inteira em Jesus. Então, eu vou cooperar com Ele, eu vou me desenvolver, eu vou dar mais espaço, mas o que eu tenho, ela tem também. E isso não é religião, isso é o evangelho de Deus. Jesus tira o pecado do mundo e nos dá acesso completo a Deus. E isso é o evangelho de Deus. Então, faça a distinção entre religião e entre o evangelho. Segunda dica sobre a pregação. Pregue tanto a santidade quanto o amor de Deus para transmitir a riqueza da graça. Você pregar a santidade, o que é isso? É um compromisso que eu estou fazendo diante de Cristo que está sendo revelado em mim, diante da força que eu recebo em Deus. Um grande avivamento, uma grande pregação, um grande momento na igreja, sem um grande compromisso, é só um evento. Se você quiser transformar, quiser ser usado para desenvolver as pessoas, elas têm que fazer compromissos. Isso é processo de santificação. Então, vou falar da santidade e vou falar do amor de Deus. Vou falar que é tudo nele. Eu não tenho mérito. Eu tenho, na verdade, um chamado. E pela fé, eu acesso o que Cristo já conquistou por mim. Não é para ser. Eu já sou nele. Então, o amor de Deus e a santidade. O que isso revela? A riqueza da graça de Deus. Terceira dica para pregação. Pregue não somente para tornar a verdade clara, mas também para torná-la real. Você não tem somente que esclarecer uma informação. Você tem que aplicar isso na vida das pessoas. Não é simplesmente ter uma palavra de sabedoria que revela uma verdade. Você não vai fazer uma coleção de revelação. Você precisa aplicar a palavra de Deus. Jesus, ele não só falava a respeito das verdades do céu, mas ele aplicava. Ele falava, e agora? O que vocês vão fazer? Vocês vão lá e vão perdoar. Isso é aplicar. Vocês vão lá e vão curar as pessoas. Vocês vão lá e se vocês roubavam, não vão roubar mais. Quando as pessoas chegaram, é João Batista, que estava dizendo assim, arrependei-vos, pois o reino do céu chegou. Ele, então, trouxe uma verdade. Tornou ela aqui clara. Eu precisava me arrepender. E as pessoas perguntam, e agora? O que eu devo fazer? Então, ele fala, aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que explorou alguém, não vai mais explorar. Então, isso é você tornar algo real. Não é simplesmente elucidar, clarificar, revelar, mas tornar real. Tornar uma aplicação prática na vida das pessoas. Quarto, pregue a Cristo em cada texto bíblico. Você vai pregar sobre Eliseu e o milagre do azeite na botija. Então, você vai falar sobre Cristo ali. Você vai falar sobre a criação do mundo, Cristo. Você vai falar sobre Daniel na cova dos leões. Onde está Cristo? Qual que é meu compromisso com Cristo? O que isso revela sobre Cristo? O que Cristo me convida nesse texto? E não se iluda pensando que se você pregar só o Novo Testamento, você vai pregar Jesus. Não, porque a Bíblia inteira é sobre Jesus. Tudo aponta para Jesus. No texto de Abraão, Isaac e Jacó, eu tenho um apontamento para Jesus. No texto de José, no Egito, eu tenho um apontamento para Jesus. E em Apocalipse, eu tenho um apontamento para Jesus. Nas epístolas de João, nos evangelhos, tudo é sobre Jesus. Em cada texto, em cada mensagem, pregue Jesus. E por último, pregue ao mesmo tempo para cristãos e para os não cristãos. Não chamam o não cristão de ímpio, não chamam o não cristão de, sei lá, perdido. Ele sabe onde ele mora, ele tem documento. Então ele não é um perdido em tudo, entendeu? Essa linguagem religiosa, ela é excludente. Ela tira pessoas daquilo que Deus quer trazer. Como eu vou comunicar essa palavra para quem nunca veio numa igreja? Sempre que eu estou pregando, eu tenho que pensar isso. Eu tenho que edificar os cristãos e salvar aqueles que ainda não conhecem a Deus. Mostrar o caminho para eles. Então você precisa pensar o tempo todo, que você está falando com religioso, com cético, com ferido, com ateu, com pessoas de outras religiões, com pessoas que não têm uma prática religiosa. Às vezes nós citamos termos totalmente evangélicos, o tabernáculo. Eu faço menção a uma história bíblica que as pessoas não sabem. Eu chamo o homem de varão e aquele negócio todo. E as pessoas estão ali e estão pensando, gente, essa crentolândia é muito esquisita. Então você precisa pregar para os cristãos, pregar para os não cristãos. Toda vez que você estiver numa plateia, se tiver uma pessoa que ainda não for convertida, Jesus fala que ela tem o todo valor. Por quê? Porque foi por isso que na parábola lá de João 15, o pastor deixou 99 ovelhas no rebanho para salvar uma. A mulher da dracma perdida também, ela parou tudo, ela mexeu toda a casa para salvar uma, para encontrar uma. Isso mostra o valor que aquele que não conhece a Deus tem. Então ele tem toda a importância no nosso meio e a minha linguagem, a minha abordagem precisa incluí-la. Se você chegou nesse ponto do vídeo, que tal você colocar aqui no comentário alguma experiência sua na pregação? Coloca um tema de mensagem. Vamos ver aqui que tema de mensagem que Deus tem te dado? Coloca o tema da última mensagem que você pregou, uma experiência sobre um texto que Deus te deu, um aprendizado que você teve nesse vídeo. Marque um amigo seu que está pregando por aí e bora lá, bora compartilhar Jesus com tudo que temos, com tudo que somos, que Cristo seja formado na nossa galera, que Cristo seja formado no rebanho que nós pastoreamos e que Jesus seja engrandecido a cada pregação, a cada um dos nossos encontros juntos. Se você ainda não segue o nosso canal, aproveita para seguir, para curtir, para deixar o seu like, para você também ativar o sininho das notificações, para você saber quando tiver um vídeo novo no nosso canal. Comenta aí, faça a sua pergunta, deixe a sua dica para um próximo vídeo, vai ser legal demais te ouvir, te responder e quem sabe gravar um vídeo com a sua ideia. E não se esqueça que o extraordinário te aguarda em Jesus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus